As regras para o uso dos agrotóxicos mudaram no Brasil depois de um decreto do presidente Jair Bolsonaro, publicado ontem no Diário Oficial. A nova norma facilita o processo de registro de novos agrotóxicos. O governo alega que o decreto vai trazer produtos mais modernos e menos nocivos, mas para ambientalistas, o Brasil está na contramão da ciência e da legislação mundial. Caira sai da feira de sacola cheia. Alface, beterraba, laranja, banana, manga, maracujá. Mas carrega junto a preocupação com a quantidade de agrotóxicos presentes nos alimentos. O governo sempre vê o lado econômico só, né? Esquece da população, da saúde, do bem-estar. O decreto, editado pelo presidente Jair Bolsonaro, prevê dar mais rapidez para a aprovação de registros de agrotóxicos. E aumentar a concorrência no mercado de defensivos agrícolas. Ele vem atender as demandas de todo o setor. Nós estávamos atrasados nessa legislação. A legislação nossa, a lei, tem mais de 30 anos. E o último decreto tem quase 20 anos. E houve muita evolução nesse período. E é esse que é o problema desse decreto. Ele facilita a aprovação de novas moléculas, talvez algumas mais seguras do que as praticadas. Mas a fiscalização é muito pequena. Então, e volta nesse decreto que foi colocado, algumas substâncias que eram proibidas em qualquer utilização, mas que se dizia que você podia usar desde que fosse em dose segura. Como é que você vai fiscalizar nesse Brasilzão todo o descarte dessas embalagens? Como é que você vai preservar a saúde do trabalhador? A medida obriga os trabalhadores que manuseiam agrotóxicos a passar por um treinamento para conscientizar sobre os riscos e a aplicação adequada. Mas os pesticidas também podem contaminar a água e o solo das comunidades no entorno das lavouras. Quanto maior a concentração desses resíduos na água, maior o número de malformações congênitas nas cidades que se banhavam naquilo. É de uma relação de malformação. Você pega o feto no momento que ele está se formando e aquelas moléculas podem fazer um estrago. Existe o maior risco seguramente de câncer. Para os ambientalistas, o decreto afrouxa os cuidados com as substâncias perigosas. Só no governo Bolsonaro já foram mais de 1.300 substâncias. Isso significa cerca de 30% de todos os registros da história, no histórico do mapa. Cerca de 70% desses produtos têm substâncias que já são proibidas há muito tempo em outros países por conta dos seus efeitos na saúde. Que acabou, inclusive, de ser proibida nos Estados Unidos, que é um grande usuário de agrotóxicos também. E esse decreto é uma mensagem de que o governo vai continuar lançando sobre a população mais veneno.